Hoje tenho uma pergunta, algo delicada para si. Gostaria de perder peso? Fique a pensar nisto, eu já volto depois do genérico. Isto é matemática! Gostaria de perder peso? Gostaria de perder peso? Gostaria de perder peso? Gostaria de perder peso? Bem, se a sua resposta foi sim, a melhor dica que tenho para si é tenha cuidado com o que come e faça exercício regularmente. Já se a sua resposta foi sim, mas quer continuar a comer ovos com farinheiro ao pequeno almoço. Então vá morar para o Equador. Estamos prontos para alongar? Vamos então! Sim, é verdade. Nos países junto ao Equador, o seu peso é menor. Mas antes de ir a correr comprar um bilhete para o Uganda, Gabão ou Kiribati, assista ao resto do programa. Eu já explico. Primeiro, é necessário entender o que é a força centrífuga. Certamente já deve ter reparado que quando andamos de carro e fazemos uma curva, o nosso corpo é empurrado para o lado de fora da curva. Certo? E é também por isso que se fizermos isto... Livre-se dessa barriguinha com a água euclides. Agora, com o extrato de ameixa, linhacea e bactéria coli. Água euclides. Purgate quando transgredes. Água não cai. Tanto o meu avatar dentro do carro como a manhosa água euclides estão a ser empurrados para o lado de fora pela força centrífuga. E embora no dia-a-dia não nos lembremos disso, todos nós estamos metaforicamente dentro desta garrafa. Porque estamos na superfície de um planeta que roda em torno do seu eixo a uma velocidade estonteante. Quem mora num país situado no Equador está a rodar a mais de 1.600 km por hora. Ok, vou repetir. Rodamos a 1.674 km por hora. Que anda pisga! Na verdade, não sentimos este movimento porque toda a atmosfera está a rodar juntamente com o planeta. É como ir num comboio a altíssima velocidade com as janelas fechadas. Se não olharmos lá para fora, até parece que estamos parados. Tal como quando fazemos uma curva num carro, há uma força que nos arrasta para fora. Também aqui há uma força centrífuga que nos puxa em direção ao céu. E só nunca sentimos essa força porque há uma força mais forte que nos puxa de volta à Terra. A força gravítica. Claro que nesta altura deve estar a perguntar-se. Então, mas o que é que isto tem a ver com o meu peso? A verdade é que o nosso peso, ou seja, a força que fazemos sobre a balança, é provocada pela força gravítica que nos puxa em direção à balança, subtraída da força centrífuga que alivia um pouco esse peso. É verdade que a força centrífuga é pequena quando comparada com a força gravítica. Ainda assim, no Equador, a força centrífuga alivia cerca de 0,35% da força gravítica. Por outro lado, se viajarmos a um dos polos, ficaremos em cima do eixo de rotação da Terra, pelo que não sentiremos a força centrífuga a puxar-nos. Ou seja, quanto mais perto do Equador, maior é a circunferência percorrida e mais se sente a força centrífuga. Mas ainda há mais. Nos polos terrestres não só não temos a força centrífuga, como a força gravítica é mais forte. Como o nosso planeta é achatado, nos polos estamos mais perto do núcleo da Terra, pelo que somos puxados com mais força em direção ao centro. Juntando o facto de não sentir a força centrífuga com o facto de a gravidade ser mais forte, quando estamos num dos polos podemos pesar até 0,52% a mais. Se você se pesar no Polo Norte e a balança mostrar 70 kg no visor, no Equador a mesma balança vai mostrar 364 gramas a menos. O que não é assim tão pouco, já que há muita gente que transpira a valer para perder 300 gramas. Agora, será que quando está no Equador fica mesmo mais magro? Ou seja, com menos volume? Lamentes e iludí-lo, mas não. O seu volume é exatamente o mesmo. Tudo isto tem a ver com uma grande confusão. A diferença entre peso e massa. Não, não estou a falar daquela massa que gostaríamos de ter na carteira, nem daquela que uns quantos chicos pertos guardam no Panamá. Estou a falar daquilo a que os físicos chamam massa. Na verdade, o nosso peso é a força com que somos empurrados em direção à Terra. É aquilo que a balança sente quando estamos em cima dela e mete-se em Newtons. É também o que sentimos quando temos alguém a submeter-nos. Sentimos o peso dessa pessoa. Já a massa é uma coisa um pouco diferente. A massa é uma propriedade de um corpo e é medida em quilogramas. Se eu for à Lua, a minha massa continua a ser a mesma, mas o meu peso é diferente. Como a gravidade é mais fraca na Lua, eu faço menos pressão sobre o Sol lunar e não sinto tanto peso nas minhas pernas. A grande confusão é que no dia-a-dia também costumamos chamar peso à nossa massa. Como na superfície da Terra o peso é essencialmente proporcional à nossa massa, nós dizemos, eu peso 70 quilos, quando deveríamos dizer, eu tenho 70 quilos de massa. A nossa massa é a mesma em qualquer ponto do planeta. Já o peso é ligeiramente diferente e depende da força gravítica e da força centrífuga. No Equador o nosso volume é o mesmo, mas o nosso corpo pesa um pouco menos nas nossas pernas. Há uma força, a centrífuga, que nos puxa para cima e nos faz flutuar um pouquinho. No fundo, ir ao Equador é um pouco um ir à Lua. Ficamos um bocadinho mais leves. E isto é matemática! E aí E aí E aí Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone. E aí E aí